E em Alegre é cada vez maior a angústia da família da jovem de 27 anos que está desaparecida há mais de um mês. Vamos até Cachoeiro saber as informações agora com o nosso colega Samuel de Fraga. Oi Cláudio, olha a jovem é Beide Eleotório Gonçalves de 27 anos. Ela saiu de casa dia 2 de setembro no bairro Vila do Sol em Alegre e não foi mais vista. No vídeo de uma câmera de segurança, a jovem aparece caminhando em uma rua. Essa foi a última vez que Beide Eleotório Gonçalves foi vista. Segundo familiares, a jovem saiu de casa na noite de segunda-feira no dia 2 de setembro, sem levar nenhum pertence por volta das 8 da noite e não foi mais vista. O desaparecimento da jovem ainda é um mistério para amigos, polícia e familiares que contaram que Beide é uma mulher trans. Ela sempre saia de casa, mas retornava. Dessa vez, ela deixou para trás até mesmo o aparelho celular. E segundo o delegado, Fábio Teixeira, da 6ª Delegacia Regional de Alegre, várias diligências já foram realizadas, mas até o momento, nenhuma pista da desaparecida. No último final de semana, amigos e familiares da jovem fizeram uma manifestação pacífica na Praça Central de Alegre, pedindo respostas e justiça pelo desaparecimento da jovem. E a polícia pede que quem tem alguma informação que entre em contato através do 181 não é preciso se identificar. E aí